Delícia, delícia, delícia! Agora o que temos aqui? Muitas delicinhas e muitas garotas famintas! Ah, cara! Sinto muito, Julie! Você ficou com o pequenininho hoje! Ah, não é justo! Loli com o médio! Sorvete! Om nom! Amina, vá em frente! Tão doce! Hum! O Alcal Girl! Nom nom! Temi! Mel? Jess? Não sabíamos que eram... Seus! Ah, cara! Bem-vindas ao desafio das comidas de chocolate grandes, médios e pequenos! Festa da pizza! Vamos agitar! Sinto muito, Mina! Nada de pizza gigante pra você! Ha! Ela soletou seu canal favorito de pepperoni! E a Julie também tem uma ideia! E é incrível! Uou! O quê? Chapéu de pizza? O acessório mais excêntrico conhecido pelo homem! Tão fofo! Mas eu prefiro minha pizza na barriga mesmo! Loli? Hora do pepperoni! Aperta o botão! Uou! Tá chovendo comida! Da hora, né? Próximo! Queijo! Aperta! Aí está! Incrível! As mentes da Mini Juice explodiram! E agora? Molho! Molho? Cadê o meu molho? Ah, não! Loli! Não se preocupe! A Mina vai te ajudar, ok? Chega comigo, amiga! Hora do martelo! Pim! Ah, cara! Cuidado! Ei! Que bom que a Julie tá com aquele chapéu! Todo mundo comou o meu banho quentinho de molho! Ah! Yuck! Não! Agora é isso que eu chamo de cobertura! Nem uma gotinha na Loli? Limpíssima! Aproveite a sua pizza, senhorita! Sinto muito, menina! Diversão de chocolate! Olha só pra essa ponte grande maluca! E a pequenina criação da Loli! Tadinha! Ah, cara! Ei! Essas gulozinhas são tão incríveis! Hum! Sinto muito, Loli! De qualquer forma, dá pra aproveitar! Vamos nessa! Vamos! Hora de chuchar! Ah! Oh! Olha! Todo mundo tá rindo dela! Que mancada! Chuchada! Hum! Mina aprovou o lanche! Ah, sim! É assim que você sabe que tá gostoso! Julie, amiga! Nada se compara a sua imponente fonte de doces! Vamos chuchar! Isso mesmo! Golaço! Oh, mignon, mignon! Ah! Loucura de chocolate! Oh, lowly! Qual é o problema? Que foi? Já acabou? Não é justo! Ah! Será que dá pra dividir um pouquinho? As garotas dizem... De jeito nenhum! Nos seus sonhos! Sinto muito, Loli! Sem problemas! Ketchup! Um dedo falso? Sim! Hora da pegadinha! Loli põe o dedo dentro e adiciona ketchup! Ai, cara! Amina! Olha o que a sua fonte fez comigo! Ah! Ela tá presa! Eu vou passar mal! Ah! Minha nossa! Ah! Boa noite, Mina! Aqui, Jules! Um pequeno presente! Ei, olha isso! Jules já foi já! Descontão! Duas por um! Quero dizer duas fontes pra um dedo! Donuts! Golaço! Ai, cara! A Mina veste suas joias gostosas! Tão delicioso! E na moda? Minhas duas coisas favoritas! Julie curtiu! Agora cola! Uma mordida pode te levar pro mundo dos sabores! Ai, mano! Ah! Teve uma ideia? Alguém disse... Sabor? Loli! Uau! Ela usa os dois tubos pra encher esse donut! Ai, sim! Que ideia maravilhosa, amiga! Hum! Seca só esse docinho! Completamente e totalmente achocolatado! Jules, vamos cuidar desse gigante! Uma bomba? Você não pode tá falando sério! Essa coisa já é enorme! Bombeia! Bombeia! Uou! Barabim, barabum! E eu pensei que não poderia ficar maior! Como eu tava errada! Divirta-se! É hora de um dia relaxante na banheira! A vida é boa! A vida é boa! Aproveite o seu dia, Julie! Todos nós merecemos um dia de spa de vez em quando! Ah! Mané! Três chocolates, três tamanhos! Ok! O tempo não para! Vamos mandar ver essas delicinhas! Olha só! É perfeito! Minha sonha com criações de chocolate! E Julie tem um plano! Uuuuui! Já tô curtindo a cara disso! Adicione o chantilly! Sim! Assim mesmo! Agora, que tal os mellows? Que bom que estamos na mesma pegada aqui! Hum! Hora da Nutella! É! Pra aquele toque final duplo de chocolate! Hum! Bravíssimo, Julie! Acho que você tem a atenção de todos aqui! Ha! Vai, experimenta! Sim! Hum! Ah, sim! Sinto muito, Loli! Seu docinho é tão pequeno! Hum! Já sei! Chef Lowe chegou! Uh-uh! Aham! Sam! Um lindo bolo! Você é um verdadeiro talento! Nossa amiga não é só uma chef! Ela também é escultora! Olha! Catinho! Existe alguma coisa que essa garota não pode fazer? Aproveite! Hum! Fofo e delicioso! Uau! E agora, o mais artístico! Aham! Delicie seus olhos com essa incrível obra de arte comestível! Incrível! Não é? Você vai fazer sua mágica nos doces da Mina? Loli diz que sim! O que será que ela vai criar? Aham! Ok, ok! Vamos nessa! Toque mágico! Ativar! Uauza! Que beleza! Pode crer! Ok! A Mina tá pronta pra isso! Você é incrível, Loli! Obrigada! Hã? A Mina tá tirando o sarro da minúscula torre da Loli? Não, enquanto ela tá aqui! Gah! Ah não! A Mina! Cuidado! Toma! Tchau, tchau, bolo! Olá, cara de chocolate! Loli, todo apoio! Oh! Loucura! Três hambúrgueres! Sinto muito, Julie! Isso aí é mini-minúsculo! E a sortuda Loli ganha um baita sanduba! E a Mina ficou no médio! Ah bem, nada mal! Julie, ideia? Ela começa a desmontar o seu lanche! O que essa garota tá fazendo? O que será? Hã? O que é essa estranha montagem? Ah! Acho que vamos ver como vai ficar! Não acredito! Isso é incrível! Super sanduíche quádruplo! Bom demais pra ser verdade! Aproveite, Julie! A Mina também quer! Ideia? Ela coloca seu hambúrguer em um saquinho de restaurante! Agora sacode, sacode, sacode! Hã? O que ela tá fazendo? Um hambúrguer... Dois hambúrgueres... E tem mais de onde isso veio! Uau! Isso é incrível! Você acabou de triplicar sua refeição? Ah! Uh! Aproveite! Não! Loli tem uma ideia! Ela puxa um mega saco! Ah, sim! Agora estamos conversando! Ela diz que você ainda não viu nada! Coloca esse cara dentro! E sacode! Pousa! Não posso esperar pra ver isso! Pra fora! Espera um pouco! Definitivamente não funcionou como esperado! Upsi-dupsi! Sinto muito, Loli! Mais sorte da próxima vez! Ah, cara! Que bagunça! Hambúrguer totalmente destruído! Qual é o próximo? Ai, mal posso esperar! Donuts! Sim, por favor! Elsa tá perdendo com o seu docinho! Droga! Volta bem no meio! O que você vai fazer? Irina? Bem... Irina tem muito trabalho a fazer! Volta saboreando seu doce! Deliciosidade! E não! Elsa, você não pode pegar um pedaço! Foi mal! Não da Rina! Elsa tá presa com a delícia do tamanho de uma mordida! Até cabe no dedo dela! Uma sensação engraçada? Meu Deus! É a noiva Donut! E o noivo dela, Danny! Isso tudo porque a Elsa colocou o donut em seu dedo anelado! Que feliz acidente! Sem o anel, ela não tem noivo! Espera, Elsa! Você acabou de conhecer ele! Meninas, vocês não sabem que não é pra falar com estranhos? Ai! Tão animadas! Meu Deus! Olha só o sanduíche gigante da Elsa! Hambúrguer padrãozinho da Val! Irina? Posso chamar isso de hambúrguer? É minúsculo! Val tá pronta pra comer! Pelo visto, a Val viu o lanche da Elsa! É maior que a cabeça dela! Vai demorar dias pra comer essa coisa! De repente, uma placa aparece! As meninas devem comer suas comidas numa mordida! Mole, mole! Isso vai ser difícil, Val! Você conseguiu! Uhul! Você tem habilidade, amiga! Elsa, eu desistiria enquanto você tá ganhando! Ideia! Elsa deixa o hambúrguer e o empurra pro lado médio da Val! Inteligente! Agora pra última sessão! Tamanho minúsculo! Agora isso deve ser moleza! Elsa superou a concorrência! Manda pra dentro! Mas enquanto ela caminha de volta pro lado grande, seu hambúrguer segue as sessões! Droga! Isso vai ser um inferno de dor de barriga! Ai, isso é hilário! Senhorita, preparem-se! Uhul! Aí sim! Pasta de chocolate! Da lata minúscula da Elsa, há o maior balde que eu já vi na vida da Rina! Ah, Elsa, não fique triste! O meio não é um lugar ruim pra se estar! Mas sendo maior, é um pouco melhor, claro! E é delicioso! As meninas ganharam colheres, mas não combinam com o tamanho da guloseima! A colher de tamanho normal da Val combina com o seu pote! Mas a colher da Rina vai levar horas pra baixar um pouco o nível! As meninas estão todas mandando ver! Hum, é tão gostoso! Vamos assistir a Elsa conquistar o seu lanche! Esse vai ser um longo dia! Manda ver a Elsa desencana! Elsa desencana! Quem precisa de talheres? Enquanto isso, a Rina faz uma zona total! Alguém traz uns guardanapos! Hum, isso com certeza é bom! Rina larga a colher e mergulha! Rina! Caraca, amiga! Eu acho que... É hora de reconsiderar a colher! As meninas assistem em choque antes da Elsa oferecer a sua colher gigante! Mas acho que o estrago já foi feito! Ah, cara! Grande nem sempre é melhor! Prontas, meninas! Aí vem! Nossa! Pegamos ovos de chocolate! Eles têm brinquedos legais dentro também! Sorte, sorte! Elsa pega seu ovo! Sem sorte! Tentem vocês, meninas! Cara! Aqui! As cocas deles são pra você! Rina tem uma ideia! Ela começa a encher o copo! Mas seu refrigerante pequeno não é suficiente pra levantar o ovo e ela poder alcançar ele! Elsa tem uma coca média! Ela vai tentar! Vamos, vamos! Você consegue! Parece que o ovinho tá na metade do caminho! E estica! Ela tá perto, mas sem sorte! Droga! É a vez da Val! Ela abre o refrigerante! E despeja! Tenho a sensação de que o da Val vai funcionar! Tão perto, amiga! Continua! É isso! Perfeito! Você nem precisava alcançar! Agora abre! Hum! Val abre sua surpresa de chocolate! E morde! Gah! Essa surpresa não era tão boa! Pobre Val! Se sente com sorte agora, Irina? Obrigada por assistir, pessoal! Aqui estão os nossos famosos erros de gravação! Nós lançamos novos vídeos o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho pra acompanhar a nossa galera maluquinha! E, claro, deixe um comentário! Enfim, é tudo por hoje! Tchau!